Hoje nós vamos estar mostrando para vocês como fazer uma emenda de derivação ou de prolongamento usando esse cara aqui, que é um conector de torção. Então vocês percebem que dentro desse cara aqui, dentro desse conector de torção, ele tem uma rosca metálica ali, como vocês podem ver. Então quanto mais a gente torce o conector, mais vai estar dando aperto nos nossos fios ou nos nossos cabos, como a gente vai mostrar daqui a pouco para vocês. Então esse conector facilita bastante a vida dos eletricistas na hora de fazer uma emenda de derivação ou de prolongamento, como eu disse para vocês. E quando a gente utiliza esse cara aqui, esse conector de torção, vocês veem ali a parte de dentro dele, uma rosca, como eu disse para vocês. Então quando nós usamos esse cara aqui, nós não temos necessidade, nós não precisamos estar utilizando fita isolante para estar isolando o cabo aí. Então nós fizemos aqui uma emenda de derivação com esse cabo aqui, utilizando esses três cabos, como vocês podem ver aí. O nosso conector de torção, fazendo essa emenda aqui de derivação. Agora nós vamos estar mostrando para vocês isso aí na prática, como que a gente faz esse tipo de emenda aqui, usando esse cara aí, esse conector de torção. Então basta você estar decapando os seus cabos, os seus fios aí, mais ou menos aqui, deixa a gente mostrar para vocês. Percebe que a parte de dentro dele, aonde vai pegar a rosca, é mais ou menos daqui, da onde eu estou mostrando para vocês, deixa a gente virar mais aqui para vocês verem, mais ou menos daqui para frente aqui. Então o tamanho que vocês vão estar decapando é mais ou menos isso aqui, deixa a gente mostrar aí para vocês. vocês vão estar decapando essa quantidade de cabo, tirando a capa do seu fio, mais ou menos essa quantidade aqui. Feito isso, você vai unir os dois cabos, ou poderia ser mais cabos aí como esse aqui, mais fios, como esses três cabos que estão unidos juntos. Então vocês unindo aí seus cabos, vocês vão dar uma pequena torção neles assim, ó. Feito isso, vocês vão pegar o seu conector de torção e vão estar inserindo seus cabos, seus fios dentro do seu conector de torção aí. Feito isso, vocês vão estar torcendo o seu conector de torção, como a gente está fazendo aqui, ó. Vocês vão segurar os seus cabos e está torcendo aí o seu conector de torção. Percebe que aqui, ele já conseguimos aí fazer a emenda, então ficou a emenda perfeita. Vocês percebem que não escapa? Então é um vídeo rápido que a gente está compartilhando com vocês de como fazer uma emenda aí de derivação e também uma emenda de prolongamento, utilizando aqui esses conectores aí de torção. Espero ter ajudado vocês, curta, compartilhe, deixe seu like e se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.